Saudações pessoal, boa tarde, estamos aqui saindo de Interlagos galera Viemos aí prestigiar o evento, o pessoal da Continental que estava aí queria mandar um abraço para o André Sempre junto com a gente, abraço para o Durval, para a Sabrina, para o William, para a WR, enfim Para todo mundo que a gente encontrou de conhecido aí, a moto é uma família A moto proporciona isso, agora vamos sair daqui daquele jeito né galera, a gente sabe que não dá para bobear E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver, a gente saiu de Interlagos, vamos ver quantas viaturas a gente vai encontrar no meio do caminho de policiamento, vamos lá A gente vai cruzar a cidade, sair da zona sul e até a zona oeste Vamos ver Aqui tem que frear, aqui é fogo Ó, chacoalha Tamo com garupa galera Temos que fazer acumular o som Temos que fazer acumular o som Aqui já não é legal de parar, mas não vai ter muito jeito né Temos que fazer acumular o som Temos que fazer acumular o som E é isso aí galera, tamo aqui saindo, voltando de Interlagos Encontramos bastante gente, também demos adesivos aí Se você também quiser seu adesivo, manda e-mail para mumu, arroba mumu.net.br Não manda não, brincadeira galera Se você quiser seu adesivo, você tem que pegar uma cartinha galera, colocar um envelope extra dentro, com um selo E manda para a caixa postal 11601 CEP 05049 970, aí você manda a cartinha para mim, com um envelope e um selo dentro, e eu vou estar devolvendo com adesivos para vocês ok Agora vai pegar todos fechados? Ah bom, aqui tem radar também, olha que beleza E aí 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 E é isso aí, vou ficar por aqui, daqui a pouco a gente vai gravar mais vídeo, forte abraço galera Até mais